A família da mulher que foi presa por jogar um bebê recém-nascido da janela do pronto-socorro da Santa Casa de Campanha suspeita que ela não estava sozinha quando provocou o aborto dentro do hospital e cobra esclarecimento. A gente suspeita que tem alguém lá dentro do hospital que ajudou ela a fazer isso. Essa dúvida dos familiares surgiu logo depois do nascimento do bebê. Segundo Vânia, ninguém sabia da gravidez. Ela acredita que a irmã abortou a criança no hospital com a ajuda de alguém. Ela não ia acordar um cordão umbilical? Com a unha? De que jeito? Se cortou com a tesoura? Cadê a tesoura? O perito não falou nada? E se ela fez isso, o banheiro não estaria cheio de sangue? Cadê a moça que limpou? A enfermeira que estava lá e ia limpar o banheiro sem falar nada? Simone Fernanda Pinheiro, de 26 anos, foi presa em flagrante na última quinta-feira. Segundo a polícia, ela teria dado a luz do banheiro do hospital e jogado o bebê pela janela. Assim que o caso foi descoberto, a mulher teria dito aos policiais que não sabia que estava grávida e que havia se assustado quando o bebê nasceu. Mas na delegacia, ela confessou o crime. Nós estamos trabalhando com a hipótese de homicídio ou infanticídio. Vai depender do exame médico que ela vai ser submetida. O que seria a diferença desses crimes? É, com relação à pena e o estado que ela se encontrava no momento da prática do crime, né? Segundo os familiares, Fernanda ainda não falou sobre a participação de outra pessoa no crime porque está com medo. Simone Fernanda Pinheiro já foi liberada e está na casa de parentes. Segundo familiares, ela está em estado de choque e arrependida do que fez. O advogado do hospital informou que todas as denúncias vão ser apuradas. Hoje à tarde, ele vai se reunir com a direção da Santa Casa de Campanha e também com a família da mulher suspeita de jogar a filha pela janela.